De novo, de novo, quatro cincos, setenta e sete, dividido por nove, cinco, cinco vezes zero, zero, cinco vezes nove, quarenta e cinco, sete, sete menos cinco, dois, e quatro menos quatro, zero, coloco zero aqui, uma vírgula, cinco vezes três, três vezes noventa, três vezes noventa, zero, nove vezes três, setenta e sete, zero, 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 noventa, multiplicado por cinco vírgula três, três vezes zero, zero, três, três vezes nove, vinte e sete, cinco vezes zero, zero, cinco vezes nove, quarenta e cinco, sete, cinco mais dois, sete, quatro, quatrocentos e setenta e sete, e setenta e setenta e setenta e setenta, Dividido por nove, e setenta e setenta e setenta, dividido por noventa, beijos adeus um pecado xixi 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 Por favor... Obrigado, de novo... Thank you very much... Thank you, sei lá... Thank you... Não é? Thank you... Será se está assim? Muito bem... Muito bem...